O que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazemos aqui a destruição de 4 tablets. Vamos aqui iniciar com um martelo. Não, o martelo não é muito drástico. Vamos iniciar aqui com uma chave de fendas, com uma chave de cruz, tentar arriscar, martelar. E depois com o barbequim e finalmente com o martelo. Vamos lá ver se isso dá alguma coisa. Agora então vamos começar aqui, vamos começar por um mês, vamos ver se isto risca. Já está arriscado tudo. Atenção que isto são telemóveis low cost, próximo aí Diogo, para verem. Vamos ver se isto te racha. Este já foi. Este já foi. Tablete não é grande coisa este. Vamos a este aqui, ver o que é que acontece com uma martelada bem nada. Vira os olhos. Está outro. Cheia pessoal. Ficou que ó. Parece que estamos a ver uma imagem de 3D. Mas só mais uma, só mais uma, que isto dá gosto. Olha está. Ia meu, já soltou fora a tampa e o que carasso. My God. Não vale nada isto, se cata. Agora pessoal, vamos a este. Este já está arriscado, como podem ver aqui. Está aqui arriscado. Vamos ver se isto agora... Agora vamos aqui, o burbotinho. Oh, isto não é para furar pedra não. E lá, espetáculo. Que cheirinho. Agora vamos aqui ver o que é que acontece. Se me damos uma marteladazinha. Bem pessoal, este aqui já era. Já era. Até cheiro ao queimado. E aí pessoal, olha. Ia meu, esquece isto. Já apanhaste a bateria. Já foste. Agora, este aqui. Acho que é a gama mais alta. Este já não risca assim às 3 pancadas. Foi não. Já viste mesmo a qualidade? Aqueles são tabletes 70 euros. Este aqui já é de 100 e tal. Não risca, meu. Olha aqui. Espelhar. Vamos ver se fura pessoal. Barbequim. Olha aqui. Isso é mesmo top. Isso não é broca. Isso é a melhor martelada. Ogo, man. Isto é anti-risco, man. Olha para isto. É só a melhor martelada. Seu mãe, quer para a malta ver que eu estou a fazer força. Aqui é com o pulo nenhum. Aqui é pessoal, a fazer força. Martelada que não é doce. Vamos começar sem vagarinho. Parece que estamos a pregar um prego. Epa, isto é bom. Eia meu, este tablet é bom. Mesmo assim, não é? Vamos agora pregar aqui um prego com mais força. Eia meu. Ah, isto não vai. Isto é, parece uma chicleta ou o que? Este tablet é bom pessoal. Ainda não aparece aqui nenhum risco, meu. É assim. Ah, isto é mesmo um risco. Não é de 100 euros não. Porra. Oh, 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 oh. Está, está, está. Entend-se? Vamos lá. Bem pessoal, aí estão a ser pancadas já ajeitosas. Atenção, vamos aqui fazer uma comparação para vocês verem. Reparem. Eu vou dar uma martelada aqui e depois vou dar uma martelada aqui neste canto. Embora o vídeo já esteja um bocadinho frágil, não é uma boa comparação. Mas reparem. Uma força aqui, duas. E agora aqui. Uma. Duas. Aqui ficou logo. Está bem que já está rachado, já é diferente. Mas este aqui furou com uma broca. Estes aqui pessoal, por acaso, não reparei se fura. Mas vai furar. Vai furar porque a chave de fenda... Riscou, riscou. Oh, oh. Oh, pessoal. Não vale a pena continuar. Isto deve ser plástico. É. Aqui é a mesma vida. Vem pessoal. Teste final. Aqui é o tablet do aço. Aqui é o tablet. Vai levar uma marratada, meu. Que isto nem é bom. Estão preparados? Vai ser mesmo daquelas fortes. Epa. Isto está mesmo potente. Ah, já foi. Agora já foi. Pessoal, já rachou. Agora vamos continuar. Já rachou mais um bocado. Depois há uma rachadela. É muito mais fácil. Bom, pessoal. Não vale a pena. Não temos óculos para estar aqui a brincar. Ainda salta um vidro para o olho. E é o que é. Pessoal. Aqui está ele. Tablet do aço. Até saltou aqui a pecinha. O cartão de memória. Pessoal. Impecável. Espero que tenham gostado aqui da máquina. Brevemente vamos trazer aí telemóveis para partir. Tudo para partir. Não há motos para partir. Trazemos tecnologia. Bah, fiquem bem. E um abraço aqui. Uma martelada final. Oh, isto já. Já não dá prazer. Já está tudo. Já deu o que tinha a dar. Pessoal, fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Um abraço.